E hoje foi o lançamento do Festival Nacional do Folclore em Olímpia. Uma festa que já é tradição na região e proporciona um passeio pelos estados brasileiros. Fitas coloridas, tambores e no estandarte uma tradição que ultrapassa gerações. Esse é o terno de Congada Chapéu de Fitas, um dos primeiros grupos folclóricos de Olímpia. Seu José Francisco é o fundador e conta também com a participação da esposa, filhos e do neto de apenas 12 anos. Nós criamos um grupo, os meninos eram pequenos, mas veio crescendo, me dando todo o apoio, me dando toda a força. E agora chegou a hora de eu estar passando esse grupo para eles. Aqui dentro tem valores que não fica somente no residual da cultura, mas fica valores para a vida. É uma educação cotidiana que a gente aprende do pequeno ao mais velho. Durante os nove dias de festa, passarão por aqui 1.800 dançarinos de 17 estados brasileiros. É a tradição do folclore nacional reunida aqui em Olímpia. O Festival do Folclore de Olímpia é o maior em todos os aspectos. Não tem nenhum festival no país que se iguale a esses números, a um local próprio para o festival. Nesta edição, o festival celebra o Jubileu de Milho e promete movimentar ainda mais o turismo na cidade. E com um gostinho especial, já que recebeu oficialmente o título de Capital Nacional do Folclore. É mais um atrativo para trazer turistas também no mês de agosto. Ao lado de oferecer para a população uma atração durante nove dias, que a cidade cultua muito. 54 grupos vão se apresentar no palco principal. A entrada é de graça. Neste ano, o evento recebeu ainda o apoio financeiro de empresas privadas e também do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Além das apresentações, feira de artesanato e palestras também estão programadas para os dias de festa. Esse é o nosso intuito, que as pessoas conheçam o nosso Brasil através das danças.